Olá pessoal, bom dia! No vídeo de hoje, eu e a Vânia, eu vou comprar o suporte pra moto, né? Pra começar a fazer as viagens de Uber, fazer as Uber entrega. Vamos lá acompanhando a gente, pessoal? Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a todos e muito obrigado por estar com a gente nos acompanhando. Vai deixando aí o seu like, tá bom? Vamos lá, né vida? Bora lá! A gente se mostra de longe, a gente, né? Tato, vamos lá, gente. O que é isso? 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 É o antigo bom preço, né? Não, ali tem a favorita. O que é isso? 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 Vamos ver como é que vai ficar aqui, vai ficar a altura da ferro né, o cara pode baixar ele? Baixa não, vamos analisar assim, vou colocar ele aqui, vou puxar ele aqui, vou puxar Pronto gente, instalei aqui o suporte para o celular, estou terminando esse vídeo já em outro dia, porque ontem aconteceu algo inesperado aqui e a gente está assim que instalou ele, ele está aqui instaladinho, assim que a gente instalou ele, eu liguei o aplicativo e o meu vizinho disse não, vamos botar online, aí ele apertou online, assim que ele apertou para ficar online já teve um chamado, eu disse agora, aí ele disse agora vai, aí eu disse é, vamos, porque se ficar recusando né, se chamar e a pessoa não ir, aí vai caindo a avaliação da pessoa né, o aplicativo entende que a pessoa não está indo fazer as viagens que é chamado né, aí fica ruim para a minha reputação no meu aplicativo, e como era o primeiro dia né, aí eu fui logo, aí eu fui e nem terminei o vídeo, aí eu estou terminando agora, deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou, ficou assim ó, bem legal, eu gostei, só não gostei muito que ele encaixe aqui, aí se puxar, qualquer coisinha puxar para lá, ele desencaixa fácil ó, desencaixou, mas eu vou prender alguma coisa aqui nesse pinhozinho, que é para evitar se por uma eventualidade venha soltar o meu celular não caia no chão, meu celular não venha cair no chão, mas até que eu rodei ontem, ontem foi muito bom gente, eu vou até explicar a vocês como foi, eu até rodei ontem, foi sossegado, não caiu não, está aqui ó, a motinha, graças a Deus, a Berg está ali, meu vizinho deixou aqui já comigo já hoje, que é para mim rodar, que dia de hoje ele trabalha, aí pessoal, foi bem bacana, o suportezinho aqui é bom demais para a gente ir acompanhando aonde é a corrida, pronto, é isso aí, eu coloquei ele aqui mesmo desse jeito, eu coloquei nesse parafuso aqui, deu um pouquinho de trabalho de tirar esse parafuso, mas eu tirei ele, deixei ele assim ó, eu achei assim melhor, porque ele nem fica na frente do painel da moto, ele nem ele aqui desse, do jeito aqui que eu ia colocar, ele fica muito alto, ficava assim alto demais, ficava aqui feio né, na frente, e assim ficou mais baixo, ficou baixo né, e ficou baixinho assim, aí não tem problema não, não ficou feio não, assim de frente, não dá para ver muito não, não fica aquilo muito esquisitão para cima, aí a Berg está aqui, foi uma benção ontem viu gente, foi maravilhoso demais, para a vista de ser o primeiro dia com o aplicativo, geralmente o primeiro dia é fraco né, para quem está iniciando o aplicativo, para mim foi bom, vou explicar aqui a vocês, foi muito bom gente, para mim, como eu estou falando aqui para vocês, no primeiro dia né, assim que a gente instalou aqui, aí ia terminar o vídeo, assim que o meu amigo botou no aplicativo, ele apertou aqui no botão para deixar online rapidinho assim, só para ver, deixa eu ver aqui só como está, aí já teve um chamado, aí eu saí com ele, aí eu disse, agora mano, aí foi, trocou de roupa, ele trocou também, eu disse, você vai comigo, que era o meu primeiro dia né, e aí eu fui com ele para fazer o teste no vídeo anterior, para treinar com ele, na moto dele, no aplicativo dele, e ele disse que ia uma vez comigo, ele trabalha na empresa que ele trabalha, um dia assim, outro não, aí no dia que ele está de folga, uma vez ele foi com o dele, no último vídeo, e agora a gente foi com o meu, e foi muito bom, graças a Deus pessoal, sabe por quê? Assim, aí teve esse primeiro pedido, a gente se ajeitou e foi lá no shopping, Burger King do shopping, aí a gente foi fazer a primeira entrega, foi locais perto né, não foi locais longe não, aí fiz a primeira entrega, depois já teve outro, aí teve até uma promoçãozinha, deu até um valorzinho a mais, aí peguei no Burger King de novo e ficamos assim, não parou não, graças a Deus, não parou não. Resultado, ontem a gente fez nove viagens, nove entregas, eu e ele, tem a vez que ele, sempre eu pilotando, não deu para me gravar, teve só uma viagem que ele foi pilotando, e também o meu celular estava aqui no suporte né, para fazer as corridas, como o aplicativo era no meu, já é o meu aplicativo já, aí eu estava com o meu celular ali, para fazer as entregas, não gravei para vocês, peço desculpa, o vídeo deu muito bom, teve muitos comentários, vocês gostaram bastante do outro vídeo, mas foi assim mesmo, não deu para gravar, e é isso, aí fiz várias entregas, nove entregas, saí, saíme daqui cedo, foi bom que a gente saiu cedo né, saiu daqui, ia dar quatro horas, naquela hora que eu estava gravando aquele vídeo, aquela parte do vídeo, desse vídeo aqui, ia dar quatro horas, aí eu saí, fiz as entregas, chamada atrás de outro, chamada atrás de outro, aí me empolguei, ganhei até gojeta também, me empolguei, quando a gente veio voltar foi umas, quase dez horas, a gente ficou noite, mas como estava nós de hoje né, eu rodei a noite, mas eu não vou ficar rodando a noite gente, porque é perigoso, outra coisa também que eu achei muito legal, outra ocasião que eu achei bastante legal, foi que na primeira em como é a primeira viagem, as primeiras viagens que eu estou fazendo, fica só no cartão, aí como é só no cartão, não fui para locais tão esquisitos, só fui assim para bairro nobre né, para prédios, para condomínios, locais que é mais seguro né, dá uma certa segurança, e também é o local que eu vim, aqui para onde eu moro também, só foi mais local que eu passei assim, por uma rua esquisita, mas nem tanto, porque eu moro aqui, eu nem acho esquisito né, já sei como é, não fui para locais diferentes assim, esquisito, agradeço a preocupação de todos aí, que nos comentários né, muito disse que é perigoso, e agradeço também aos comentários me motivando, me abençoando aí, falando coisas boas, falando que vai dar tudo certo, abençoando as viagens, toda viagem, realmente Deus é maravilhoso, me abençoou muito, deixa o carro de só passar aqui para falar, me abençoou muito nesse primeiro dia, foi muito produtivo, fiz bastante viagem, graças a Deus, nove viagens, fiz aí uma diariazinha boa, e é isso aí, até eu começar lá na empresa, eu vou sempre, vou estar fazendo assim, essas viagens, não vou estar saindo tarde né, para não ficar muito perigoso, mas foi maravilhoso pessoal, agradeço demais a vocês, agradeço demais vocês estarem me acompanhando aqui, vendo o meu dia a dia aqui também, espero que vocês todos estejam bem, que Deus abençoe a vida de todos vocês, maravilhosamente, porque a minha está só sendo bênção, atrás de bênção, agradecer primeiramente a Deus, sempre agradecendo na dificuldade, nas coisas boas, nas coisas ruins que acontecem, sempre agradecer, porque a gente está agradecendo nas coisas ruins, Deus abençoa mais ainda para que venha coisas boas depois, e está sendo assim pessoal, graças a Deus, estou fazendo aqui, vou fazer minhas viagenzinhas, janeiro está quase aí, vou começar lá na empresa, aí vai depender né, no dia de folga que eu tiver, se eu tiver um dia de folga assim, ou dependendo do horário que eu tiver, se eu quiser ir rodar um pouco, eu vou, porque eu gostei muito, meu vizinho me ensinou direitinho, me ajudou bastante, e muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, grande beijo no coração de todos vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchauzinho pessoal, um grande beijo.